nunca peinetou nada pro rap então cê nunca vai ganhar vai matar ou vai morrer? vai morrer ou vai matar! se cê quer ganhar se cê tem medo de perder vai morrer ou vai matar? vai matar ou vai morrer! vamos! 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 Mata! Ou seja, eu sou de olho aberto Sempre estou esperto Os caras que estão andando aqui perto Por isso que eu trouxe a minha proposta Eu olho pra minha frente O lado de cima protege minhas costas Eu estou desenvolvendo Enquanto eu faço rima o talento está crescendo Ganhar eu também quero é matar mais que desenvolveram Mas você foi eu que falou demais do que fez menos Então, eu já te mato Falou de guerra? Agora esse é o artefato Porque a guerra agora atrasa A primeira guerra é o fuziano E pegando confeto pela minha casa, tio Diz o que é guerra Pra mim eu vou a banque Quando eu coloquei na rua aí dei o meu sangue Minha mãe ligando o cu e o pai machista foi a banque Falando que na guerra o lugar dela era em tanque Por ali a gente que começou Dá até um arrepio Da hora aí Por ali a gente que começou Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Barreto Muito barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Caione Caione 1 a 0 e tudo que vai Volta Vem o seu pai Levanta a mão Vem 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 O cheiro é necessário Pra você poder sorrir O que acontece aqui? A batalha de MC Primeiro fundo do toso Pra depois poder subir O que acontece aqui? A batalha de MC Vem Vem Oh, Oh, Oh Oh, Oh Oh Pateta no nó A guerra é in errada Com a gente é tão natural Que a gente acha que vire outro panastral E eu não sei se aquela estrela maior fica me julgando Se eu mando bem ou eu mando mal Que é tudo inserto e eu sei que é assim As vezes Hawaii comba o stairrozinho Mas eu peço que você nem se acostuma A defesa deencerna diz mano Não é mão nem é ruim Então a chuva na garoa A terra sempre é boa Eu vou de serra de boa pessoa Onde eu grito sempre, mano, dou polos MCs Encontrou quando o sol se faz uma canoa Pega o cano A e alça no B Mas eu disse que agora tomo um pau E isso agora vira TBT Quando eu se armazeio A gente abre no jogo lá do Pacção Central Você falou que eu falei demais Mas eu não fiz, não ganhei Por isso que eu já pude perceber Eu escolhi me tornar MC Ou seja, eu falo muito antes de fazer Porque eu faço rima, você quer falar que O Barreto na sua frente ele vai perder É tipo Pacção Central O mundo me odeia Mas foda-se, mano Eu não perdi pra nascer Aê! O Barreto na sua frente ele vai perder Terceiro! 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 Daê família Terceiro alto Daê de comer E quem quer Terceiro alto E grita SONKE! SONKE! Agora é a hora Acende acender o flash, marcar a gente no start, marcar o break, segue nós, fortalece o nosso corre Acende o flash aí nessa porra que vai dar incendia, acende Geral, 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 geral É isso, acende o flash aí família, corta aqui Aqui é o big, porta total Faz a pôr, olha o flash, bate caro dê, bate caro dê Faz a pôr, olha o flash, bate caro dê, bate caro dê Uou, 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 uou Tem vontade de controlar o barreto, você nunca foi eficiente Para de falar coisas do passado, mano, pega o toque é no presente Você entregou completo, isso é legal, mas você não foi verdadeiro Eu também entreguei completo, mas eu não sou MC, é profeta e mensageiro Eu cuidei a história da minha vida, sei que não entendeu o terror E a culpa é minha, do meu talento, que a batalha agora viralizou E olhar pra você, é o som de que governo? Sabe o que ele rima mais que o Breno? Olha o fone, meu Deus, eu posso jogar, você não conta a verdade, que até que eu não tô vendo Uou, 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 uou Você tá ligado, mano, eu não errei, uou Mano, aqui eu não visualizei, eu não tenho joias, mano, eu aproveitizei Uou, 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 uou Uou, 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 uou Você nunca fez tristyle, você tá ligado, mano, aqui eu trago amor Você não viu a joia no meu vídeo, porque você não viu o interior Mas você acha que eu sou de novo pra isso, pra todas as coisas, arxiais Se ele quer batalha que eu sou a linha de todos, cê devia ligar todas as comunidades marciais É diferente, meu tuta, quer falar de doé? Cê manda ali sabe que é a guerra Olha aqui os anos, você tem a joia, quando cê não vale nem o que meu gato encerra E aí, pô, cê não faz o fim, cê ligado que eu sou MC, pô Quando eu vou rimar, cê tá ligado que cê vai parar pra me ouvir? Cê não tá ligando pra isso? Cê tá ligado que eu vou ter que te dizer Se os boypaw não custem dinheiro e tem joia, por que que eu não posso ter? Mas tem coisas que são mais importantes que isso, que é bastante precisar O que você vai ver no seu futuro e o que você vai ensinar Minha mãe ainda tá trabalhando e eu também, eu vou te explicar Pra quando eu fazer sucesso, mano, o gosto da torrada é bom mesmo que o do caviar Barulhos, barulhos pra quem gostou na cima do Barreto Diferentemente, muito barulho, quem gostou na cima do Caio Parabéns